O revólver calibre 38 estava dentro da gaveta de uma cômoda. A afirmação é da polícia. Os militares também apreenderam droga, munição e dinheiro. O material seria de Leandro Ramos, de 21 anos, e Rodrigo Amorim, de 19. Eles são suspeitos de gerenciar o tráfico na Ilha de Santa Maria. A polícia chegou até os dois através de uma denúncia anônima. A informação era de que a dupla traficava no bairro Ilha de Santa Maria, aqui em Vitória, e guardava toda a droga que comercializava numa casa. O imóvel teria sido alugado há cerca de três meses com esse objetivo. Leandro e Rodrigo foram levados para a delegacia. Rodrigo é reincidente. Já tinha sido preso por tráfico. Mesmo algemados, os dois pareciam despreocupados. Esse aí até virou para a câmera e fez graça.